Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na conferência de pressão. Estou satisfeito de amanhã porque é um dia especial para o Simba Sport Club. Simba para mim é minha família aqui. Simba me apoia muito sobre o campeonato, a Liga Champions, porque eles acreditam muito em nossa capacidade para construir um time forte. O mesmo na última temporada, talvez melhor do que na última temporada, porque nós temos mais importantes e mais difíceis competências na Liga Champions, na Super Cup e na Premier League. E sobre isso eu estou muito feliz porque nós temos a oportunidade de usar muitos, muitos bons jogadores, ok, e poder fazer um time forte, forte, forte família para o futuro do Simba. Você tem esse jogo como uma celebração ou é um jogo importante? Sim, eu vejo que um dia especial é muito importante, ficarmos juntos. Os jogadores, o treinador, o técnico, o dirigente, o clube, ficam com os fãs. Porque os fãs do Simba, quando eles vêm no derby, em jogos importantes, nós jogamos com 12 jogadores, não com 11 jogadores. E o treinador, 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 o clube. Eu acho que é muito, muito importante. E os fãs do Simba, a mentalidade das pessoas na Tanzânia é uma mentalidade amizadora. Eu gostei muito do futebol, gostei muito da música, gostei muito do clube. É muito, muito importante. Porque para mim, como jogador brasileiro, o jogador brasileiro é o treinador brasileiro. E eu aprecio muito essa mentalidade amizadora na Tanzânia. Obrigado, tchau. As perguntas? As perguntas para o tchau Robertinho? Você tem alguma coisa para os fãs voltar em Annelie e fazer esses sons do loucura? Sim. Eu acho que é importante hoje. Os fãs do Simba precisam ter muito tempo. Eu acho que é uma boa oportunidade para mostrar a nossa capacidade, para ficar juntos. Porque, você sabe, Simba dá prioridade para jogar com a bola. Por que? Se jogar com a bola, não risco. É o meu objetivo. Agora Simba vai ficar entre os top 10 na África. É o número 7, ok? Quanto a nossa performance, nosso estilo, nosso talento, nosso respeito e nossos fãs. Porque eu me lembro muito bem quando vamos jogar no Marocco, Mãe, 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 mãe fãs de Simba vêm juntos. Eu não posso esquecer disso. Eu estou muito feliz por ficar juntos todos amanhã, em um dia importante, Simba, e juntos com meus fãs, com nossos fãs, ok? Porque Simba, para mim, os brasileiros, o Red Coach, é minha família aqui. Sim. Coach, é um festa de semana para você. Como você vai jogar amanhã em frente à Mãe Presidente? Sim, tem uma boa oportunidade para... Agora nós temos alguns novos jogadores, e eu posso usar, eu posso mudar nossa estratégia. Por exemplo, na segunda half, eu vou dar oportunidade para alguns novos jogadores. Amanhã, eu acho que é correto, é muito importante. Mas eu construí nossa base. Eu não posso mudar nossa base. Eu posso usar outro, com o mesmo nível, com os mesmos caracteres, na segunda half. Mas eu nunca vou mudar nossa base importante. Ok? Porque todos sabem que Simba gostaria de jogar no campo oponente. no final third of the field. É nosso objetivo. Porque é moderno futebol. Ok? E Simba, use a mesma estratégia. E sobre isso é muito importante. Use. Change some time. Good talent. Good players. For a pitch. Again. Our strategy. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Tomorrow, you are going to play against Power Dynamo. And on top of that, it won't just be a friend match. It is also a very good day for Simba fans. And of which, they really wish to see the other new faces in the ground. I just wanted to know if there is any player who might miss the game. And for the reason, maybe injury or any other reason. And of course, some of the players did join the team in Turkey lately. So, are we also going to see them tomorrow? Or they are going to miss the game? If you can clarify. Ok. Good question. And you know, don't forget. And congratulations to our opponent. Because he came here. For playing with us. It is very, very important. It is a good moment too. But don't forget. Our opponent tomorrow will be our opponent in Champions League. You know? I think it is a good opportunity for try. For give opportunity for check. If they like playing in defensive system. If they like playing in attack. It is a very, very, very opportunity. Good, good opportunity for check. Everything about this point. About the our field. The same time. If I have one base. During camp. During three weeks in Turkey. I can use. I go try my base tomorrow. You understand? But if I need, for example. Change. Some. Some plans. I go change. Because I have now. Many options. For use during game. In 90 minutes. It is very, very important. Tomorrow will be good. Good stage. Good opportunity for check everything. If it is correct or not. If it is good or not. Okay. For the start. Our. Our important. Important competition in the future. Thank you. Another question? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I would like to hear from you personally. What are your goals and expectations for the next coming season of 2023? Good to see, please. Please, let's face to. Please, the simplify. They have quasital simp What are your goals? Ok, coach, ah, there is some fans of Simba asking about a Luis Jefferson from Brasile, and they are asking that... That is not a question? That is not a question about the Simba game. Anyone or the Simba game question, please? Any answers? Let's talk about Simba Day in three years. Ok, coach, I have only a question to ask you. Three days before the Simba Day festival, the tickets are already sold out. So what fans should expect? What would be the most unique from the Simba squad to the fans? Yes, you know, now I, before I come here, I stay in a restaurant and pharmacy, and the fans of Simba asked me, coach, coach, I went to Antique. But I told her, I'm sorry, but I think finish everything. Ok? It's very, very important to stay together, you know? In Tanzania, for me, it's a different country. And I love too much. It's the same Brazil, the same mentality of Brazil. Ok? The friendly mentality. Like too much music, like too much football, like too much talent. It's very, very positive. About that, I'm very happy here, in... In... In Sibba squad club, because it's the same mentality of Brazil. I appreciate too much this country, you know? Because I thought, some time I stay in Brazil, I stay in... In radio, in television, I spoke about this. For me, Tanzania is my second home, about this positive point. One last question. Are you ready for tomorrow? Repeat, please. You are Celso, are you ready for tomorrow? My big friends. Cobrandini is ready every time. Ok? About that, we qualified very well, in a nice position, between top ten and Africa. Ok? And... I give a priority for quality of the players, for my strategy. I don't change every time my strategy. About that, many people talk well about Sibba, because... If you have talent, if you have talent, if you have power, if you have a good organization, I can use everything for us. It's my objective. Ok? I like too much playing derby, I like too much playing difficulty game, because... It's my life. I play in Brazil National Team, which is Zico, Socrates, Falcão. It's my generation. Ok? After I had a coach with Romário, in Fluminense, I... You know? For me, it's very easy. For me, it's simple. About that, I love. I like. Accept to stay here, in Sibba. Because Sibba, in Tanzania, I have the same mentality. Ok? Thank you so much, Tanzania. Thank you so much, my club. Thank you so much, my players. Because we are here. For giving our maximum. Ok? For what? For winning. I prepare my team for winning. I prepare my team for playing offensive. I don't prepare my team for playing behind. Thank you. Thanks coach. Thank you. Thank you. That is all from the head coach, Robertinho, from Simba Sports Club. About the Simba Day of course, the major Simba Sports Club, these are the Power Dynamics. Together with us, is the new signing of Simba Sports Club, Shem Malone. Shem Malone, welcome to Tanzania. Tomorrow will be a different day. It's a Simba Day. What are the feelings of the players?